Neste aniversário, quem ganha é você! Promoção Vitarela 25 anos irresistíveis. Pra participar é muito fácil. Você compra três produtos da Vitarela e concorre a mil reais todos os dias, além de sorteios semanais de 50 mil e 500 mil reais no final da promoção. São mais de um milhão de reais em prêmios. E se você comprar Cracker, Maria, Maisena, Recheado ou Wafer, você dobra as suas chances de ganhar. Cadastre-se no site www.promovitarela.com.br e não esqueça de guardar o seu cupom fiscal. Boa sorte!